Escuta, amigo. Você viu a Alzeira? Ela ia passar aqui pra beber comigo. Não deve demorar a chegar. Boa tarde. Aqui é ótimo, né? É. Eu não sei mais onde a gente pode ir, porque eu gosto muito desse lugar. Às vezes eu canso mudar, sabe? Mas... Por que eu tô confortável? Tudo bem aí, Medeiro? Tudo bem. O que foi? Termina aí que você vai comigo pra bonita. E se eu não quiser? Tomara que você queira. É, toma delícia mesmo. Porque você vai comigo pra bonita por bem ou por mal. Tá bem. Opa! Vem cá! Será que não percebeu que não tem como fugir disso? Calma! Ei! Calma! Então, eu só queria que o seu Jerônimo soubesse que já estamos aqui. A Marina está lá dentro examinando ele, mas eu aviso. Obrigado. Era o Aníbal que tava dirigindo a caminhonete quando levaram a Renata. Foi ele que levou o tiro na perna. É, mas eu tô bem. Bem assustado. Porque amanhã tem que voltar à delegacia pra fazer o retrato falado do... Do capanga que levou a Renata. Ele já os viu na casa do pai. Podem contar comigo no que eu puder fazer pra resgatar a Renata. E amanhã eu vou fazer esse retrato falado pra pegar o homem que vai nos levar até eles. Obrigada. E qual era o plano de vocês pro Medeiros falar? Me fazer de vítima pro Medeiros achar que eu estava desamparada. Ganhar a confiança dele e deixar que ele pensasse que me seduziu. Pra que ele me contasse toda a verdade sobre o que aconteceu com esse aqui. Mas não vai mais poder fazer isso. Não vai, não. Pois é, porque teve que declarar que o Medeiros sabia onde está o seu Augusto. Sim, mas é que... É que eu não podia ficar calada. Só que com isso, eu perdi a oportunidade de saber a verdade. Sobre o caso do Ezequiel. Já chegamos! O que é isso? Olha, acho que pegaram o Medeiros. Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Tá surpreso em me ver vivo, não é? Hein? Eu me lembro muito bem da sua cara, Medeiros. E também da dos outros dois que me espancaram. Que me espancaram até quase acabar comigo. Mas felizmente você está vivo. E vai ser melhor pra você que a Renata esteja bem. Eu sei que o Augusto Duran deu a ordem pra me espancarem. E também sei que ele deu a ordem pra que levassem a Renata. Eu não sei de nada! Cala a boca, Medeiros! Olha, escuta aqui. Se não quiser passar o resto da sua vida estúpida na prisão... Por tentativa de assassinato contra mim... Eu recomendo que me diga onde está o barco pra onde o Duran levou a Renata. Não, não, não sei. Eu não sei de que barco está falando. A Uzira já contou que você disse que o Augusto fugiu num barco. Como se chama esse barco e onde ele está? Responde! Só me diz onde é que está a minha filha! Fala logo, exibir! Fala logo, Medeiros. Se falar, eu prometo que vou ajudar você com as autoridades. Mas fala logo. Não. Eu não sei onde está esse barco. A única coisa que eu sei é que se chama Renascer. Eu estou esperando a ligação do seu Augusto para levar os documentos para ele poder escapar do país. Eu já disse, eu já disse o que vocês queriam saber. Me deixem ir! Não, você fica aqui. Você fica aqui. Para onde o Augusto vai ligar? Para o meu celular. E onde é que ele está? Está no bolso. Está no bolso. Está no bolso da calça. Deixa eu ver. Você vai atender o celular na minha frente. Ficou claro? Blázaro. Sim, patrão. Cuida do Medeiros. E não deixe ele escapar. Ele vai ficar aqui até falar com o infeliz do Durão. Segura ele bem. Venham comigo. Segurem-me. Vamos. Ai, meu Deus. Virgem Santa, por favor, proteja minha filha. Não permita que nada de mal aconteça. Regina, eu juro. Nem que seja a última coisa que eu faça, a Renata vai voltar aqui para a fazenda. Eu juro. Muito obrigado. Obrigado. Alguma novidade? Tenho. Nas planilhas do porto está registrado que o barco Renascer zarpou há três dias e está em alto mar. Três dias? Mas espera aí, a Renata só foi levada ontem. Sim, claro. Mas é comum que os barcos fiquem em alto mar e que seus tripulantes venham para o porto nas lanchas menores que levam para os próprios barcos. E você já sabe onde está? O que estão esperando para investigar, doutor? Não, não, não. É que não sabemos com certeza onde pode estar esse barco. É muito difícil achar uma embarcação sem conhecer as coordenadas exatas de onde ele pode estar. E tem mais um problema. Ah, é? Qual? O quê? É que se esse barco se encontra em águas internacionais, não podemos fazer nada. É que a nossa polícia não tem autorização para atuar nessa área. Eu não consigo acreditar. O Augusto sabia perfeitamente disso. Por isso ele a levou para lá. Claro. Existe lugar mais seguro que um barco em águas internacionais? Escuta, doutor. Nós temos absoluta certeza de que o Duran está com a minha mulher nesse barco. É o seu celular. Está tocando. Vai. Atende, Medeiros. Você sabe muito bem o que tem que dizer, não é? Atende. Alô. Quero que preste atenção. Já chegaram os documentos que estava esperando. Quero que vai buscá-los e que volte ao cais. Mas, que cais? No cais número 5 do Arro Coradora da Cidade. O Afonso, o capitão do meu barco, estará te esperando lá em duas horas. Quero que entregues documentos e saia de lá sem dizer uma só palavra a ninguém. Ficou claro? Sim, patrão. Tá. Estamos todos prontos. Vamos. Como assim irmos? Você não vai sozinho. Vamos ficar bem perto de você, te seguindo o tempo inteiro. Ficou claro? Você entendeu? Sim. Tudo pronto, Jerônimo. Matias, vem cá. Vem cá. Fica aí. Isso. Não se mexe, tá? Fica aí. Não se mexe. Assim. A guarda costeira vai nos ajudar. Além do mais, consegui um GPS para colocar na lancha que o Duran vai mandar. Assim podemos rastrear. Que bom. Que bom. Pela segurança da Renata, vamos pedir a Deus que dê tudo certo. O que foi, Medeiros? E o patrão? Ele me mandou. Tá bem, toma. Até já me pagaram. A gente se vê depois. Valeu. Me dá isso. Me dá aqui. Esse infeliz quer fazer a Renata se passar por esposa dele. Olha isso. Com certeza ele está pensando em levá-la para o exterior. Por isso não podia ir. Vamos para o porto. Não podemos perder tempo. Medeiros, se tentar nos enganar, você está acapado. Eu não vou botar em perigo a vida da minha mulher e do meu filho, nem por você, nem por ninguém. Entendeu? Me dá os passaportes. Me dá os passaportes. Obrigado. Me dá os passaportes.